Olha a tia querida, minha sobrinha, a namorada do meu sobrinho, aqui a dona Bárbara, a sobrinha mais bonita. É a mais bonita, é? Não. Vem cá, como é que é a história? Quando eu tenho os clientes de graça, como é que eu faço? Quando eu tenho gente pra atender de graça, o que é que eu faço? Manda pra mim, manda me procurar, quando eu falo assim, ó, ô Bárbara, é que seu tio, eu falo, pode, pode perguntar que eu lhe ajudo, me manda, todo mundo me procura, ele quer, você quer que eu resolva, o que não é da minha competência, mas eu resolvo porque não posso lhe decepcionar. Mas minha filha, você sabe que a nossa família viveu o tempo todo ajudando as pessoas, né? Documentar onde é que vai esses vídeos. Agora eu pergunto a você, se eu tenho, se eu, ô tia, eu tenho uma psicóloga, tem uma psicóloga na minha família, alguém tá precisando, eu não tenho que apelar? Tem que ficar, é de graça. É isso. Melhor ainda. Eu tenho que fazer isso direto, né tia? Eu já me decepcionei com suas indicações? Ô tia, diga seu nome aí tia. Júlia, verdade. Júlia de que? Maria Júlia. Maria Júlia. E você, seu nome? Lua. Como? Lua. Lua, é a namorada do meu sobrinho aqui, ó. Esse bonitão aqui, ó. Olha o gostosão aqui, ó. Rapazinho, com a cara não fez esse, desse. Ô tio, todas as indicações que você mandou pra me procurar, alguma falou mal do meu atendimento? Não, não, muito pelo contrário. Quando eu mando pra você, é porque eu sei que você vai atender. Se eu soubesse que eu não atenderia, eu não mandaria. Não é? É porque a gente sempre viveu fazendo caridade, não é? Com certeza. Sempre. Graças a Deus. Por isso que a gente tem uma vida maravilhosa. Saúde, paz, bênção. Glória a Deus. E aí? Mas nós temos aqui também um intelectual na família, né? Ah, muito suportável. Médico da internet. Médico da internet ali. E nossa sobrinha também, tio. Larissa. É Larissa, meu amor. Larissa. Sim, mas fala um pouco de Valdeck, seu irmão intelectual. Ah, médico da internet, né? Uma pessoa muito boa, longe da gente. Meu avô tá... Eu falo assim... Fia... Ele tá quieto, ele tá... Ele é químico, né? Ah? Químico, Valdeck. Físico. Físico, físico. Eu digo, Fia, vamos mandar ele fazer a bomba, porque o físico faz bomba, né? Vai jogar nesse também. Ela tá repreendido, tá repreendido. Ali está o físico da família, né? Vai pra Alemanha logo logo. Amém. Eu quero que ele vá mesmo, em nome de Jesus, Senhor. Precisa de quê? Precisa de quê? A gente faz isso. Ô, Linha, vem cá. Você não acha que eu subi. Olha, Linha correu. Olha o Pinha aí. Eu quero mais esse vídeo, Fia. Aqui é pra todo mundo mesmo, né? Vamos fazer uma porra. A dona Maria tá aqui sendo... Dona Maria sendo adorada por todos, né? E Larissa aqui, ó. Larissa, médica ou advogada na família, Larissa? Advogada. Vai ser advogada, não é? Advogada. Lá estão o Diego e a Adriana. E eu sou. E aqui o intelectual da família, Valdeca. Eu tenho orgulho dele, sabe disso? Você tem um físico na família, alguma coisa. Se alguém mexer comigo, eu digo, faça uma bomba aí que eu vou jogar nele. E aí, dona Maria, tudo bem? Tudo bem, doutor. Hein? Vem cá. Você não acha que tá precisando de um homem, não, dona Maria? Não é respeitar, não. Você precisa de um homem pra poder agilizar mais. Fazer uma física. Deixa eu perguntar ao seu neto aqui. Que tal? Ela precisa ou não precisa de um homem? Precisa. Você aprova? Aqui, ó. Ô, Bárbara, sua mãe. Já pegou o pessoal? Bárbara. A outra netinha aqui. Vem cá, tia. Sua avó precisa ou não precisa de um homem? Eu acho que não. Ela tá de boa aí, né não, vovó? E você, querida, ela precisa... Eu não sei, cheguei agora. Ô, Bárbara, você que é a filha dela... Acho, acho que toda mulher tem que ter um companheiro bacana, respeitador, e que minha mãe precisa, assim, namorar, porque ela passou a vida dela toda cuidando dos filhos, então ela tem sim que arranjar. Assim que ela tiver 100%, eu vou fazer um... Como é o nome da coisa de namoro? Multilha pra ela. Ponto. Acabou. Acabou, acabou. Acabou. Acabou, acabou. Já mostrei, Diego, já mostrei. Pora aí, para o vídeo, tá bom? Pera aí que eu vou parar, meu irmão, o vídeo. Passe, pode passar o espelho sem luz. Bom, foi mais uma resenha aqui com a família Sotero, né? A família Sotero, entendeu? E aí, tio, encerra esse vídeo aí. Pode parar? Valeu. Falou? Você é o tio mais bonito da família? Sério. Tá bonitão? Sertinho. Mas você é fio a sua namorada? Demais. Tem quantas? Só uma. Por enquanto, né? Por enquanto. Ó, filho, ele só tem um por enquanto. A namorada dele aí, ó. Que viva o amor!